Facilitamos a sua vida. Esse... é o nosso, é o seu canal. Que é isso aqui? Dois funcionários. Caraculo. Deveria ter impedido isso. Batman. Olha. Falei com o Robin. E acho que você deveria deixá-lo ajudar você. Tem um exército contra você. Ela está certa. Somos uma equipe. A cidade precisa de nós dois. Posso cuidar disso, Robin. Já falei o que precisa fazer, agora faça. Isso pode esperar. Não, não pode. Sabe o que está em jogo. Precisa manter o foco ou as coisas vão piorar. Piorar muito. Você não deveria ser tão duro com o Jim. Ele só quer ajudar. Não deixe que seus sentimentos por ele atrapalhem seu julgamento. Acha que quero que ele corra perigo lá fora? Preferia que ele ficasse fora disso. Mas ele poderia ajudá-lo. Sempre, esse dilema do Batman proibindo o Robin de se arriscar. Vamos borrifar aqui o gel. Tudo indica que a passagem é aqui. Vamos dar uma escaneada. no modo detetive. Você observa todas as coisas ao seu redor. Até as coisas através das paredes. Isso tinha muito no Batman Arkham City. aqui. Pronto, agora vamos... detonar... o jogo explosivo. aqui. Umas gasas. Aqui é que você faz. Aqui tem, ó. Mais uma parede quebrável. aqui. Aqui bate, mas não passa. Quer dizer, passa a passa. Que isso é você correr e apertar o botão que ele dá uma rasteira. Mas só que... a gente vai seguir... o caminho correto. Aqui tem uma tubulação de gás e uma parede quebrável. Então vamos usar do gel explosivo. Rapaz. Pelo jeito. Vai ter que ser acionado o Batmóvel novamente. Deixa eu ver se o Batarpill faz o serviço. Batgarra. Esse Batmóvel vai ter força para fazer isso. A Batgarra não funcionará, mas posso usar o guincho do Batmóvel. Vamos usar isso aqui. E adivinha? Temos que usar o Batmóvel novamente. Para a Gameplay não ficar enorme. Continua. No próximo vídeo.